O novo presidente do Botafogo, eleito aí na última terça-feira, 24 de novembro, Durcésio Melo, iniciou as buscas por um CEO no mercado, que foi uma das suas principais promessas de campanha, e a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do Futebol Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Cato Barbosa e bora pro vídeo. O novo presidente do Botafogo, que foi eleito na última terça-feira, dia 24 de novembro, Durcésio Melo, ele junto a sua equipe de transição, iniciou a procura no mercado por um CEO, que foi uma das suas principais promessas de campanha. Durcésio Melo que, ele bateu muito na tecla, teve ali como base o discurso de que iria profissionalizar a sua gestão e de que iria ter muita transparência. Os possíveis nomes ainda não foram definidos, a busca ainda é um pouco embrionária. O Durcésio e a sua equipe, no momento, analisam como seria a melhor forma de chegar até o nome desse CEO que comandaria as ações da gestão do clube. O considerado ideal hoje pelos membros da chapa, isso foi dito pelo próprio Durcésio Melo em algumas entrevistas, seria a contratação de um headhunter. Se você não conhece, headhunter é uma espécie de consultor para processos de recrutamento e seleção de candidatos com perfil específico. Só que a complicada situação financeira do Botafogo hoje se coloca como um obstáculo, assim, inicialmente para essa situação. Porque esse processo, a contratação de um headhunter, é bastante caro, é bastante custoso, financeiramente falando. Como alternativa, eles estão pensando em montar um grupo administrativo que possa analisar o mercado e achar o nome ideal para o novo CEO do Botafogo. Para o primeiro CEO do Botafogo, que seria, né? E aí, algumas reuniões vão acontecer aí ao próximo, ao longo do próximo mês. E que, para que, primeiro eles vão decidir o modo de como vão achar esse nome. E assim que eles acharem se será um grupo administrativo que irá decidir ou um headhunter, aí sim eles passarão para o segundo passo, que é ter os nomes, botar os nomes na mesa, discutir qual é o melhor e iniciar as negociações. Assim que as reuniões acontecerem, conforme desenrolar das negociações, os nomes surgiram, você já sabe. Você vai ficar sabendo de tudo aqui no Reservo Negro. Então se inscreve aí no canal para você não perder nada. Ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafogueses que você conhece. Não se esquece de passar lá no nosso site para mais informações, reservvinegro.com.br. Passa nas nossas redes sociais, o resenha arroba Reservo Negro Oficial em todas elas. E também passa na nossa loja do Reservo Negro, é loja Reservo Negro ou loja do ResenhaOvinegro.com.br. Lá você compra produtos oficiais licenciados no Botafogo. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho